Aí pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o seu intestino e sobre a fadiga adrenal, estresse adrenal. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você que visite o canal Indústria da Saúde Brasil. O canal Indústria da Saúde Brasil tem várias matérias apresentadas, tanto por mim quanto por outros profissionais na área da saúde natural. Aproveita e se inscreva no canal Indústria da Saúde Brasil também. Então nós vamos agora para o nosso vídeo. Você sabia que o seu intestino, ele interfere praticamente direto na questão da saúde da sua adrenal? A adrenal é aquela glândula maravilhosa, na verdade aquelas duas glândulas maravilhosas, que sem as quais nada pode acontecer. Essas glândulas, elas estão situadas bem em cima dos seus rins. E essa glândula produz um potente hormônio sem o qual não dá para viver, que se chama cortisol. É isso mesmo. Agora, a ligação entre intestino e adrenal, ela é muito grande e ela envolve o eixo HPA. Se você tem algum problema no intestino, tipo intestino irritado, a síndrome do intestino irritado, se você tem sensibilidade ao glúten, que uma boa porcentagem, na verdade uma grande porcentagem da população tem, e se você tem também doença celíaca e o Leaky Gut Syndrome, que é a síndrome do intestino irritado e aquela coisa toda, com certeza isso pode influenciar na sua adrenal, produzindo exaustão. É muito simples aqui para nós chegarmos a um denominador comum, desculpe aqui o erro do português. O seu intestino fica permeável, ou seja, ele deixa passar para a corrente sanguínea aquilo que deveria ser impedido, ok? Tipo, por exemplo, proteína mal digerida. Você sabe que essa parede maravilhosa do seu intestino, as chamadas vilosidades e todas essas células aí, os enterócitos, eles é que protegem o meio externo, ou seja, o seu intestino ainda é o externo, aquilo que você come. Ele tem que ser quebrado em partículas muito pequenas para atravessar essa barreira. Quando você tem esses problemas, essa barreira é como se fosse uma peneira, tá? Que houve um corte ali e a malha da peneira, aquela abertura, ela ficou maior. Então vai passar aquilo que não devia passar devido ao tamanho. E isso pode produzir vários problemas, tá? E como que acontece no caso da adrenal? O seu sistema imunológico, ele vai perceber que aquilo ali que acabou de entrar, não podia ter entrado, é um corpo estranho. Então ele vai produzir, ele vai desencadear um processo inflamatório, ok? As células vão desencadear um processo inflamatório pelas citocinas inflamatórias. E quando se tem citocinas inflamatórias em grande quantidade, por exemplo, no seu corpo, as suas adrenais vão produzir cortisol para tentar reverter o problema, sabe por quê? Porque o cortisol, ele é um hormônio anti-inflamatório. Sim, senhores, você pode ter noção aí que os médicos, geralmente, quando você tem um processo inflamatório, eles podem receitar, por exemplo, os famosos corticosteroides, como, por exemplo, prednisona. Só que o cortisol, o seu corpo fabrica, ele sabe essa estrutura, como ela funciona e como ela vai agir. No caso, por exemplo, dos corticosteroides, eles são moléculas diferentes, patenteadas do cortisol. Então, você pode ter certeza que os efeitos colaterais vão vir, porque não é a mesma molécula do cortisol que as suas adrenais, elas produzem. Mas quando o seu corpo percebe que há um processo inflamatório, ele vai produzir cortisol, ele vai aumentar o cortisol para tentar reverter o problema da inflamação. O problema é que se você continua com essa coisa aí no intestino, principalmente o Ligut, por exemplo, que é induzido pelo glúten, ou até mesmo por remédios químicos, isso nunca vai ser controlado. O cortisol não consegue. Então, você vai ficar com o cortisol elevado muito tempo. Pode acontecer isso por anos, tá? E vai chegar um momento que a sua adrenal não vai conseguir mais produzir cortisol para manter você na homeostase. Aí, o que vai acontecer? O cortisol de alto demais, ele vai para muito baixo. Aí, você tem a chamada exaustão adrenal, tá? Tanto cortisol alto demais, como cortisol baixo demais, é muito ruim para a sua saúde. Mas é assim que se desencadeia o processo inflamatório, por exemplo, do intestino, e o intestino pode produzir a exaustão adrenal. Daí, o médico, de repente, vai te dar lá a anti-inflamatose, corticosteroides, corticoides para resolver o problema, e isso nunca vai chegar a uma solução. Para resolver problema de exaustão adrenal, nesse caso, primeiro você tem que consertar o intestino. Primeiro, você tem que melhorar o intestino, porque adrenal não é a causa. A causa é o intestino. Você tem, por exemplo, que parar de comer glúten. Se for sensibilidade ao glúten, você tem que parar de comer glúten. Depois que você parar de comer glúten, não vai ser do dia para a noite que o seu intestino vai melhorar, tá? Depois disso, você tem que consertar as adrenais. E você pode consertar tanto o intestino como a adrenais, resolver esses problemas, usando vitaminas, usando minerais, usando a dieta, né? A dieta é muito importante, por exemplo, deixar de comer glúten, de comer algumas coisas que são inflamatórias, né? Por exemplo, como óleos vegetais, que são inflamatórios também. Então, você terá que usar dessa artimanha aí de resolver o problema do intestino, pela dieta especificamente, e resolver o problema da adrenal também. E isso, meus amigos, não se faz da noite para o dia, tá? Isso pode levar até mais de 12 meses, 15, 16 meses, vai depender muito do caso. Mas isso é atenuado, é melhorado e até mesmo resolvido usando vitaminas, usando minerais, usando fitoterápicos, usando dieta e algumas terapias que são muito importantes nesse caso, tá? Terapias alternativas têm se mostrado mais eficazes em doenças crônicas do que os próprios medicamentos farmacológicos que nós temos. Porque você sabe que os remédios químicos, eles tentam resolver uns sintomas, mas eles vão ter efeitos colaterais que às vezes são mais desastrosos do que o próprio problema que você está tentando resolver. E às vezes você está tentando resolver um sintoma que está na adrenal, mas a causa está no intestino, tá? Então, terapias alternativas têm se mostrado ao longo dos anos muito mais eficazes do que as drogas farmacêuticas, farmacológicas, tá? E terapias alternativas, elas podem e estão ao seu alcance para você aprender fazendo uma faculdade. É isso aí, fazendo uma faculdade em nível superior, que pode ser tanto como extensão acadêmica, pode ser também como complementação de estudos ou até mesmo como pós-graduação, para você que já tem uma graduação em qualquer área do saber, tá? Você pode aprender essas técnicas terapêuticas para você ter a sua própria clínica e atender os seus próprios pacientes. O curso, a faculdade é apenas dois anos, 24 meses, as aulas são ao vivo pela internet, você vai interagir com o seu professor na sala virtual, com os seus colegas também na classe virtual, e no final de dois anos você vai receber o seu certificado de conclusão, podendo abrir a sua clínica, trabalhar na área da saúde, trabalhando com terapias naturais, tá? Você não vai usar nenhum desses remédios químicos que às vezes dá mais problemas do que resolve, do que faz com que as soluções cheguem, tá? Então se você ficou interessado em fazer esse curso, essa faculdade, terapias naturais, você vai se tornar um terapeuta natural, chamado naturopata, é uma faculdade de naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar pra você o que você deve fazer pra começar o quanto antes a sua faculdade de naturopatia, e se tornar um profissional, se tornar uma pessoa experimentada nas terapias naturais, e ter aí quem sabe o seu consultório, a sua clínica, e atender as pessoas, e ajudá-las praticando uma medicina natural, tá? Medicina aí que já vem há mais de 7 mil anos, 5 mil anos, 3 mil anos, por exemplo, a medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, tem 7 mil anos de existência, a medicina ayurveda, que é a indiana, tem muitos milhares de anos de existência, e por aí vai, tá? Você vai aprender muitas terapias, usando dieta, usando vitaminas, usando minerais, usando plantas medicinais, usando a água como terapia, usando a terra como terapia, é muito interessante. Então não perca tempo, faça agora o contato com o naturopata João Dapper.